Música Fala rapaziada, iniciando mais um vídeo aqui aqui pra vocês, hoje iniciar um vídeo aqui com o meu cachorro, com o Marley, pra quem não conhece, esse cachorro aqui eu peguei ele muito pequeno, na faixa dos 45 dias de vida, tudo dá na faixa de 2 meses eu acho, mas fui nessa faixa, eu não lembro muito bem, mas ele cresceu muito mano, muito, muito, eu já sabia que ele crescia muito, mas é rápido mano, no instante passa, ele tem 1 ano e 8 meses agora, e olha o tamanho do cachorro mano, é maior do que as minhas pernas abertas, só isso, e é muito esperto, ele aprende as coisas muito fácil, é muito carente, pra quem quer ter um cachorro desse em casa, é bom pra quem tem criança também, ou tem uma menina, ou tem uma filha, muito dócil, gosta de brincar com criança, não late muito, tipo assim, ele late quando necessário, quando ele quer sair, quando ele quer brincar, ele late, mas fora isso, é um cachorro muito de boaça, muito quieto, não perturba, né Marley? ó, ele é muito de boa rapaziada, então quem quiser ter um cachorro desse, eu recomendo mano, ó, é muito dócil véi, o ruim dele é isso aqui ó, ó, é o espelho caindo mano, ó, não tô puxando, é o espelho caindo, dentro de casa mesmo é muito pelo dele, mas enfim, no vídeo de hoje não vim trazer um vídeo do meu cachorro, se vocês quiserem um dia eu posso trazer aqui, um vídeo, sei lá, fazendo compra pra ele, alguma coisa, comprando brinquedo, saindo com ele na rua, indo pro parque, se vocês quiserem, comenta aqui que eu posso trazer um vlog, trazendo isso pra vocês. No vídeo de hoje vim trazer aqui, mostrando a vocês como é que tá a minha garagem, minha garagem tá de um jeito que eu nunca vi, estou com essas três motos de montada, que essa aqui é a moto do grau, essa aqui é a moto leilão, que o Gustavo me deu, ele comprou e me deu, ele tava me devendo uma moto, e acabou me dando essa moto, que inclusive, eu acho que vocês viram o vídeo que saiu dela no canal, que foi ela na trilha, e o que aconteceu com essa moto? Ela quebrou o quadro, mano, o quadro é o coração, bem dizer, o coração da moto, se ele não botou, o quadro é o coração, porque segura todas as peças, segura isso, segura isso aqui, isso aqui é o quadro, segura isso, segura a balança, segura tudo, mano, o motor, o tanque, a parte da frente também, é bem dizer, o coração da moto, e o que aconteceu? Ele quebrou, quebrou aqui assim, eu vou mostrar a vocês, eu vou descer lá Henrique, já já, só pra mostrar a vocês, onde foi que quebrou, apesar que a gente vai ter que descer lá no Gustavo, o Gustavo nem sabe disso, olha o que eu falei, tem uma notícia muito boa não, cara, 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 ele falou, já vem, aí eu falei, amanhã chega aí, foi na tua moto não, relaxa, por quê? Porque aquela moto de trilha ali é dele, aí ele falou, vê mesmo, aí eu botei essa figurinha aqui do João e ele botou isso aqui, ó, enfim, ele não sabe o que ia acontecer nessa moto, eu não sei se tem como ajeitar, não sei se é PT de novo, né, porque moto leilão, essa aqui mesmo foi PT, tá ligado? E agora eu não sei se realmente deu PT de novo, aí vamos partir pra lá e vamos ver o que o Gustavo vai falar. Aqui é a minha XT, né, não é de trilha, tá, essa moto aqui é de rua, só que eu deixei ela toda montada na parte de trás aqui, pra poder ir pra trilha, ó, toda montada, só o buraco, mano, dois escapões direto, esse escapé do tiozão, atala 2,5 polegadas nessa faixa e essa aqui é a moto do Gustavo também, que a gente tem que entregar ela hoje, tá ligado? Essa aqui é a moto de trilha do Gustavo, ele usa ela e ele emprestou pra gente, pra gente fazer essa trilha, que inclusive saiu o vídeo no canal, se você não viu, assiste que o vídeo ficaram muito loucos. Esse cano aqui não precisa nem eu falar, né, como se você viu o vídeo no canal, muita gente gostou, eu fiz o teste desses canos aqui na XT, e se vocês quiserem eu posso trazer em outra moto também, que inclusive se der muito like no outro vídeo, se der muito comentário nesse vídeo aqui pedindo também, eu posso trazer, tipo, 3, 4 vezes maior esses canos no escapé da XT. E chegou meu irmão, ele vai me ajudar a botar esse reboque no meu carro, porque a gente tem que entregar hoje até as 12 horas, se passar eu pago multa, mano, no caso eu pago outra diária, né, que é pior. Foguidão, foguidão, fora. E aí eu me liguei, vaqueiro. Passou! Acabei de chegar em Henrique, vamos agora fazer o seguinte, vamos desmontar, vamos descer só a XT, né, pra poder lavar, deixar ela aqui e levar essas duas motos pro Gustavo. Essa aqui o Gustavo não sabe ainda que tourou o quadro, e a outra é dele. Tá aí que enfim, hein, mandando o talento dessa... A bola tava com mais de poeira, velho. É uma panhaquinha, é uma panhaquinha. E aí, como que você tá? Nossa, tá com saudade de mim, cara. Eu tava, por isso que eu vim, eu sabia, eu vim no GPS. Tu sentiu, não foi? A minha presença. A minha orelha. Só ela dela pintou lá. Ó, pro real, pro real. E aí, como que você tá? Tranquilo. Tô tempo, velho. Tô tempo, né? Bom, tiramos a motigral, tiramos a XT agora, no caso. Então, tiramos a XT. E aí, vai ligar, vai ligar, vai ligar, vai ligar. Que viagem é essa, velho? Tiro, menino! Tem que aguentar, não. Tá bom, liga mais, não? Só pô. A cada ligada é um tremor. Tá, 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 tá. E aí, quando eu tirar, vai querer emprestado? Com certeza. Eu vou emprestar, eu quero ver se você vai ter coragem de andar. E vou tirar a rabeta também. Fica massa, mano, pra tirar umas fotos. Doido, um minuto. Ô, eu tirei em 10 minutinhos. Uau, velho. Tirei a rabeta em 10 minutos. Doido. Deixa eu me mostrar, deixa eu me mostrar que eu vou tirar também. Aí, ó. É bom que tu rasta aqui, ó. É. Aí deixa tá aqui cortado. Fora, acho que faltou na chave aqui. Dá, viu, pirra? Você vai caindo. Eu vim de longe. Ó, ó o que acontece no reboque, ó. Arranhou aqui, arranhou aqui. Tirou um pouquinho de tinta aqui. Arranha do lado de cá também, ó. Isso que acontece em reboque, ó. A minha xijota, ó. Nossa senhora, ó pra aqui, mano. Ó pra aqui, mano. Zoa tudo, mano. Ó, zoa aqui também, ó. A xijota é a mesma coisa. A xijota é cheia de coisa, comida aqui, essa do lado, ó. Por conta do gancho que pega e acaba zoando, ó. Do lado. Conhece mesmo. Fazer o quê? É a arte, né, mano. Se eu não colocasse essa moto no reboque, não tinha como chegar na trilha, não tinha como gravar aquele vídeo todo pra vocês. Dá uma olhadinha aqui, onde foi que quebrou. Meu amigo. Diga aí, ela... Diga aí, mano. Isso tava fechado, foi? Mano, essa parte aqui, ó. Ela fica embaixo, mano. Ela estourou, subiu. Meu velho. Ó, isso aqui, ó. Ó essa partezinha aqui. Tá torta, mano. Isso aqui entrou, tipo, estupou o bagulho. Ei, na moral, não sei como é essa... Fez assim, ó. É. Mano, eu vi na hora que o João tava andando, mano. Diga aí. Ó a roda como é que tá. Tava pra frente assim, isso aqui. Ó a roda como é que tá. Mas tá uma Harley Davidson. Tá assim, ó, pra frente, ó. Tá assim, travado. É. Mano, pareceu a Harley Davidson, mano. Ele andando, a moto. A roda aqui pra frente, assim, ó. A moto se abrindo com aquele pezinho. É o João, para aqui. Mano, o bagulho tá... Opa aí, ó. O guidão tá pra frente, isso aqui tá pra frente. É, assim mesmo. Siga aí, boys. Ei, que perigo. Imagina subindo, morre, véi. Tá, mano. Droga, no cara do céu. Até assim. Até andando, até andando. O cara andando. Esse negócio faz assim. O cara caiu... O motor ia tocar no chão. O cara caiu pra frente, mano. Tem que dar um reforço top aí, mano. Eu acho que isso aqui vai ter que arrancar, ó. E botar a outra frente, mano. Pô, mas é do leilão. Acho que tem que tá assim, né? Rasgado, né? Ou não sei, mano. Acho que tem que dar 100, né? É. Não sei, mano. Porque, vê, como o leilão eles cortam isso aqui, a lixadeira passou direto e ficou fraco. Ih, sem cuidado mesmo. É. Tola todo jeito, né, mano? Que foi? Ela não foi só pro lado, não, mano. Quer viver, não? Vai. Ih, o caraca, mano. Ela parou, não passa na outra. Piorou o bagulho aqui, boy. Vai. Tá? Levanta. Tá, mas tem que levantar aqui. Vai. Foi, mano. Vamos, vamos. Tá atrasado. Mano, eu tô com medo de não ter tempo de entregar o reboque. Toda vez eu pago duas diárias porque passou, tipo, 20 minutos, meia hora. Espero que dê tempo, mano. Porque a diária é 35 reais. Pra quem não sabe, a desse reboque é 35 reais. Aí, tipo, eu peguei ontem de 9 horas. Tem que entregar hoje de meio dia. Se passar 10 minutos, eu tenho que pagar duas diárias. No caso, 70 reais. Porque eu passei, porque eu passei 10 minutos. Aí o carro pega e fica na minha frente aqui, assim, ó. Bem devagarzinho, ó. Deixa eu passar. Ai, meu Deus do céu. Eita, meu amigo. Olha aí, ó. Botou o botão na bike. O menino tá chato. Pumboi. Meu filho. Só quer saber andar agora. Quem sabe trabalhar mais? Tô trabalhando. Trabalhando, mas tá andando também, né? Tá trabalhando aqui mesmo ou não? Ah, por isso que eu pensei que não tava trabalhando. Eu pensei que tivesse só dando um rolê de bike por aí. Ligando pra Gustavo aqui. Porque eu acabei de chegar, desci as motos e ele não tá aqui. Sabe deitar, não? Não. Quer saber por que eu vou deixar a moto e gravar? A moto leilão? Tu não viu, não, o que a merda que aconteceu, não? Não. Travou o motor, foi? Não, o motor tá funcionando. De boa. Dá uma olhadinha aqui no quadro, na frente, na frente. Estourou o quadro. Estourou o quadro. Gustavo não atende, velho. Gustavo não atende. Tem jeito? Ou sou a morte agora? Outro. Sério, outro quadro. Tem jeito, mano? Tipo, soldando ele ou só outro quadro? Aqui, jeito eu acho que tem. O cara vai ter que ir montar, rebater pra... E soldar, né? O Gustavo não atende. Soldar. O cara aproveita, soldar ele mais em cima. Uma barra, tá ligado? É. Não pode reforçar. Tipo, nem aguentou quase nada, hein? Chegou lá, passou nem 10 minutos, já estourou. Eu acho que tava estourando já. Eu acho que foi quando eu abri. É, passaram direto a Marquita. Ô, pequeno, vou lá. Depois dá outro cara ao Gustavo aí. Vai, vai. E depois eu falo com ele. Pega pra ele me ligar. Valeu. Gustavo não tava na loja, mas o pequeno falou que talvez dê jeito ali. Depois eu vou voltar aqui pra ver se encontra o Gustavo, pra ver o que ele vai falar sobre isso. Essa venda aqui nunca tem engarrafamento. Olha, são 11 horas, 11 e 10, mais ou menos. 11 e 6? 11 e 6. E logo hoje eu tenho que pegar o reboque. Olha o engarrafamento que pega nessa venda. E nunca tem engarrafamento aqui, mano. Que sorte. Fala, não me diga. Vai, 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 vai. Falta 5 minutos, vai. Pronto. 5 minutinhos. 5, não, falta 4. Vai, tibora. Mano, faltando o que isso que a gente viu aqui. Faltando 4 minutinhos pra chegar. Pra quê? Mano, faltando 3 minutinhos pra chegar. A gente chegou ligeiro. Senão ia ter que pagar mais uma diária, né, mano? Desnecessária, na verdade, né? Mas ainda bem que deu tempo. Valeu, vaqueiro. Mano, quase não deu tempo, velho. 2 minutos lá em cima, tava faltando só. Vixi. O que conta o relógio deles, né? É. Dois vezes, a gente faltava 4. Rapaziada, por pouco, não deu tempo. No relógio deles faltava 2 minutos. A gente pegou muito engarrafamento. Não conseguiu levar pra vocês, porque tava estressado tentando passar com tudo. Porque se eu passasse, tipo, 2 minutos, 1 minuto a mais, eu iria pagar 2 diárias. Como eu falei pra você, uma diária, é, 35. Dois ia pagar 35, se eu nem ia usar esse aqui, mano. Mas deu pra pagar uma diária só, consegui entregar eles. E agora vamos pra casa, estamos sem reboque. Levar a mala pro veterinário ainda hoje e lavar esse carro aqui. Que, mano, o bagulho tá sujo, né? Veio a trilha ontem, parece que você fez trilha com carro, não é carro de moto. O Gustavo acabou de falar comigo aqui. Não sei o que ele falou ainda. Mas vamos visualizar o áudio dele aqui pra ver o que ele mandou. Filha da mãe, logo que o pequeno falou. Torasse o quadro da moto, meu irmão. É o peste, né, meu irmão? Torou o quadro da moto, filho. Ei, mano, perdão, velho. Perdão, perdão. Mas tive culpa não, mano. Torou, tava fraco. Tava muito fraco, velho. De XJ na quebrada, o moleque explodiu. Humildade de favela, se expandiu pelo Brasil. De Tifã ele tumultua, só fazendo bololô. Também já virou profissa, não puxou, cortou e rastou. E eu, Lucas Motovlog, é o menino do Vral. Dá um sobe nas primas.